Um dos grandes problemas também que a galera traz para a gente é o seguinte. A pessoa quer ir para o digital. E um dos caminhos que ela quer, ou o caminho que ela mais quer, é, por exemplo, criar um produto digital. Só que ela não sabe exatamente sobre o que criar, sobre que produto poderia ser. Ela fica assim, pô, vamos supor se eu for ensinar alguma coisa. Ah, eu tenho algumas coisas que eu sei fazer. Ah, de repente eu poderia ensinar sobre maquiagem, ou eu poderia ensinar sobre fazer feijoada, porque eu sei fazer a melhor feijoada do planeta. Ou então, de repente, eu poderia ensinar sobre edição de foto, porque eu sou muito boa de edição. De repente você tem, né? E aí você fica assim, putz, cara, o que... Ou então ela pensa assim, caramba, eu não tenho nada que eu possa ensinar. Normalmente é mentira. Todo mundo tem algo que pode ensinar. Mas a pessoa não sabe o que poderia fazer. E aí, ela entra numa neura de achar o seguinte, se ao menos eu soubesse o que é esse produto, que deveria ser o meu produto, aí eu decolava. E a verdade é que não, não funciona assim. Porque se você soubesse qual é o produto perfeito para você, se Deus chegasse e falasse, fulano, eu que conheço todo mundo e conheço você melhor do que você, eu sei qual é o seu produto ideal. Ah, o seu produto ideal, o produto perfeito para você, o produto que vai levar você a ganhar muito dinheiro, é o curso sobre, sei lá, pintura de aquarelas. Beleza. Deus chegou e falou isso para você. Vai resolver alguma coisa? Não. Só isso, não. Por quê? Porque você vai continuar com o mesmo problema de não saber como faz o produto, de não saber como vende o produto, de não saber como atrai pessoas, de não saber como convence as pessoas, de não saber como ganha confiança as pessoas e mais uma série de outros problemas. Então, normalmente, o problema não é o fato de você não saber qual é o produto. Normalmente, você tem outros problemas antes desse. e que eles, sim, impedem a gente ou impedem você de trabalhar na questão do digital. Então, veja, qual é a única maneira, de fato, de você se mover para essa situação em que você, de fato, entra no digital? Primeiro ponto, se você ficar apenas esperando chegar na sua cabeça a iluminação sobre qual é o produto ideal para você, eu garanto, eu garanto, você vai esperar o sol esfriar e não vai chegar o dia que você vai receber essa iluminação. Mesmo que recebesse, não adianta. Então, para de esperar por essa iluminação de qual é o produto perfeito. Em vez disso, pensa o seguinte, de novo, qual é o passinho bobo que eu posso dar em direção a, num primeiro momento, que seja um produto imperfeito, um serviço imperfeito, algo que ainda não é o ideal, mas é factível. Qual é a primeira ação factível que você pode fazer? Por que isso? Todo mundo tem uma tendência enorme de ficar pensando, 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 pensando e refletindo e se perguntando e não faz nada. E aí, obviamente, não atinge nada. Uma estratégia melhor é a seguinte, não pensa. Pega a coisa mais idiota que aparecer na frente como uma possibilidade viável, mas faz, ou seja, baseia o seu processo de andar por essa escadinha, não em pensamento, mas em ações concretas. Então, se você olha para a sua realidade hoje e fala assim, cara, eu consigo amanhã, essa semana, tentar vender um brigadeiro para alguém, beleza? Vai lá e faz esse maldito desse brigadeiro e faz o que você puder para vender esse brigadeiro. Por quê? Não porque você quer passar o resto da vida vendendo brigadeiro, mas porque, ao fazer isso, você vai aprender algumas coisas. Não só você vai aprender, eventualmente, a fazer o brigadeiro, mas você vai aprender algo quando você pegar e oferecer o brigadeiro para alguém. Alguém, de repente, vai chegar para você e vai dizer, eu não quero. Mas por que você não quer? Você vai aprender alguma coisa. Você vai aprender qual é uma possível objeção do seu cliente. Alguém vai chegar para você e vai comprar. E aí você vai aprender alguma outra coisa. De repente, você vai aprender que a pessoa gostou tanto que está afim de encomendar um monte. Ou, de repente, você vai aprender que você botou um preço baixo e mais no seu brigadeiro. Ou, de repente, você vai aprender que a pessoa comprou, mas, de repente, não gostou. Alguma coisa você aprende toda vez que você faz algo. E o nosso problema principal, eu acho, assim, como seres humanos, é o seguinte. A gente só quer o filé mignon. O que quer dizer isso? A gente só quer fazer se a gente tiver certeza absoluta que aquilo ali que a gente vai fazer vai gerar uma fortuna para a gente. A gente não quer botar o nosso esforço em algo que é incerto. A gente não quer pegar e tentar algo que, de repente, não vai me levar imediatamente, daqui a dois dias, a estar milionário. Só que isso não funciona. A gente, para chegar no ponto de ganhar muito, a gente tem que primeiro estar disposto a ganhar pouco. Para chegar no ponto de ganhar pouco, a gente primeiro tem que estar disposto a fazer alguma coisa. E talvez até não ganhar nada. Para chegar no ponto de fazer alguma coisa, a gente primeiro tem que estar disposto, eventualmente, a estudar um pouco sobre alguma coisa, sobre como fazer aquilo. Mas a essência de tudo tem que ser o movimento de fazer. Vocês só vão chegar ao ponto de entrar no digital ou alcançar, diga-se de passagem, qualquer coisa na vida de vocês se vocês estiverem dispostos a, todos os dias, fazerem, fazerem. O verbo fazer é o principal, é o agir. Agirem, tomarem atitude, fazer coisas que, num primeiro momento, não dão retorno significativo em termos de dinheiro, não necessariamente vocês têm certeza de que vai funcionar, mas que praticamente sempre vão trazer para vocês retorno no sentido de algum aprendizado. E esse aprendizado é exatamente o que vocês vão precisar para entender qual é a próxima ação. E essa próxima ação vai gerar um outro aprendizado. Esse outro aprendizado vai levar vocês para a próxima ação e assim por diante. Em suma, galera, a essência, se vocês quiserem chegar no digital ou qualquer lugar na vida de vocês, é ação. Não é pensar, só pensar. Pensar é legal, pensar tem a sua utilidade. Mas se tem um problema, que quase todo mundo tem, sabe qual é? Perfeccionismo. A gente quer a solução perfeita para ontem. A gente quer o caminho perfeito. A gente quer o caminho que perfeitamente vai levar a gente a ficar milionário. A gente não quer tentar algo que não é perfeito. Mas a única maneira da gente chegar nesse lugar que a gente quer é estar disposto a fazer todos os dias coisas que são eventualmente imperfeitas. Eu vou falar isso para vocês sobre o nosso próprio caso aqui. A gente agora vai fazer, no dia 10 de dezembro, dois anos em que a gente entrou no mundo de vender infoprodutos. Nosso primeiro infoproduto foi o nosso livro. Foi lançado no dia 10 de dezembro. Então, daqui a um mês. Vai fazer 10 de dezembro. Então, a gente hoje tem praticamente 23 meses em que a gente está vendendo infoprodutos. No passado, eu vendi software. A Pathy vendia fotografia de casamento. Mas, nesses últimos 23 meses, a gente vende apenas infoprodutos. Ao longo desses 23 meses, deixa eu explicar para vocês o que a gente fez. Por falta de palavra melhor, eu peço desculpas pelo mau jeito aqui do meu francês. Mas, a gente basicamente fez um monte de merda, uma atrás da outra. Então, exatamente o que a gente fez. Veja, durante 23 meses, a gente fez várias iniciativas de venda. Várias. De livro, de diferentes cursos, campanhas no Instagram, campanha no e-mail, lives. Cara, o que você imaginar, a gente fez nesses 23 meses. Grande parte não deu resultado nenhum. Não, desculpa. Resultado nenhum praticamente nunca aconteceu. Ou raramente aconteceu. A maior parte das vezes, o que aconteceu foi ter algum resultado. Em alguns momentos, a gente teve excelentes resultados. Mas, a gente sempre teve algum resultado. Estou falando financeiramente. Mas, em especial, ao longo de todo esse tempo, todas, 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 todas as iniciativas de venda, todas as tentativas que a gente fez, 100% delas geraram algum aprendizado. 100% delas. Todas as vezes que a gente tentou alguma coisa, por mais idiota que fosse, a gente saía do outro lado melhor, porque a gente tinha aprendido algo novo. A gente tinha entendido melhor onde a gente estava errando, onde a gente estava acertando, o que as pessoas precisavam, o que elas não precisavam. 100% das vezes, a gente saiu melhor do outro lado. Mas, em vários momentos, a gente não vendeu tanto quanto a gente gostaria. Mas, essa disposição de seguir adiante, toda hora, botando a cara a tapa, tentando alguma coisa, vendendo, conversando, dialogando, entendendo o que as pessoas querem, entendendo o que elas não querem. Essa atitude, na minha opinião, é a chave. E é essa atitude que eu gostaria que vocês assumissem na vida de vocês. A atitude de agir e estar ok com a possibilidade daquilo que vocês estão fazendo, não necessariamente gerar, ainda naquele momento, o resultado financeiro que vocês gostariam ou qualquer outro tipo de resultado, exceto aprendizado. O mais importante é a gente valorizar o aprendizado através da ação. A gente, eu acho que é muito condicionado essa história de escola, né? Ah, o lugar de aprender é na escola, é na faculdade, é não sei mais o quê. E a gente acaba não percebendo que o lugar de aprender é, na vida real, agindo, fazendo coisas, errando, aprendendo, interagindo com os outros. É assim que a gente, efetivamente, aprende. E, hoje, a gente entende muito mais a respeito de vender online do que a gente entendia há 23 meses atrás, não tanto por causa dos livros que a gente leu, os cursos que fez, embora, obviamente, a gente tenha lido livros, feito cursos e mais um monte de coisa, mas, sobretudo, a gente entende porque a gente estava disposto a tentar e, inclusive, disposto a falhar a maior parte do tempo. Então, se tem uma coisa que eu realmente gostaria que vocês saíssem daqui hoje com isso na cabeça é com essa ideia de que a chave está em agir. em agir para aprender e chegar, então, no próximo degrau dessa escadinha.